A inauguração da nova sede da Delegacia da Mulher entrega à comunidade um espaço moderno a partir das reformas em parte do prédio do antigo Fórum de Pato Branco. Um trabalho que iniciou na gestão do delegado Getúlio Vargas, ainda como delegado-chefe da 5ª SDP em Pato Branco. Vai ter um atendimento com certeza muito melhor, não que não é bom, mas com o prédio separado, com certeza o atendimento tende a ser muito melhor para as mulheres. E um auditório como esse, que eu acredito que é o maior do interior do estado do Paraná, que é um auditório cidadão, que vai servir não só para a polícia, mas para toda a comunidade acadêmica, enfim, para todo tipo de fim social. O delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Rochembach, presente na inauguração, disse que o dia marca o resultado dos bons trabalhos da instituição na cidade. Isso aqui é fruto de uma parceria entre a nossa instituição e a sociedade civil de Pato Branco. Uma estrutura que foi feita com a ajuda do Rotary Club, com a ajuda dos empresários da cidade. E se eles fizeram essa parceria, isso aí é por única e exclusiva competência da Polícia Civil local. E quem ganha com tudo isso aqui, além dos policiais civis, é a população. Fizemos uma ação entre amigos e entre a comunidade. A comunidade explicamos a necessidade de se ter uma delegacia da mulher em condições para atender de forma humanizada a população. E também temos um auditório para que a comunidade pudesse utilizar. Hoje estamos culminando com a inauguração dele, com a aplicação 100% desses recursos adquiridos com a comunidade, a qual nós agradecemos tanto à comunidade quanto aos seus empresários. O secretário estadual de Segurança Pública, Rômulo Marinho, enfatizou que será oferecido um atendimento de excelência às mulheres. Nós vamos focar mais o atendimento da mulher, que é tanto importante e que para a secretaria é um elo muito importante. Aqui a gente dá uma pronta resposta para atender bem as mulheres. O governador Ratinho Júnior disse que a inauguração faz parte do pacote de ações do governo em Pato Branco e que trabalha-se no Estado para ampliar o número de delegacias especializadas no combate à violência contra a mulher. As mulheres, muitas delas, não denunciam, às vezes, esse tipo de violência por não ter um ambiente apropriado para atender elas. A mulher, quando é agredida, ela fica ferida, com autoestima baixa, tem muitas vezes vergonha de entrar numa delegacia e falar com um homem, com um delegado. Então, com um ambiente preparado para receber as mulheres, e tendo as mulheres, delegadas e assistentes, para receber essas mulheres, automaticamente a mulher denuncia com mais facilidade esse agressor. A delegada Franciella Alberton disse que a estrutura representará a possibilidade de um atendimento mais digno para as mulheres, vítimas de violência. Esta inauguração dignifica e consolida a importância da Delegacia da Mulher para a sociedade, representando a efetiva preocupação em viabilizar as melhorias na sua estrutura operacional e pessoal, proporcionando as melhores condições possíveis para o pleno e satisfatório exercício da função investigativa.